Olha, quer dizer que vocês não só fazem a inseminação artificial, vocês jogam também, plantam amor nas pessoas, porque é a solução, não de um problema, mas é a realização de um sonho, não é? É muito frustrante a gente não conseguir ter filho, né? Eu dou um apoio para as mulheres, falo, gente, não desiste do sonho nunca, porque é inexplicável o amor de mãe e o amor de filho, é uma sensação maravilhosa. Eu não saberia viver sem meus filhos, sem minha família, para mim eles são tudo, eu falo assim, olha, mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos, não mexe com a minha família. Então quem tem essa vontade de querer ter filho, vai atrás, procura lá a clínica Dr. Roger ou qualquer lugar que você possa, né, ter condição, mas não desiste nunca. E faz cedo, porque é o que eu estava falando, a doutora estava me falando, tem que ter um fator idade, então vai logo, não fica vai deixando, vai deixando, vai deixando e aí... Eu queria perguntar, Gilberto, quando é que realmente a mulher não pode ter filho, quer dizer, ela já foi, tentou o método natural, tentou, né, a inseminação várias vezes e não conseguiu. Por quê? Bom, isso teria que ser analisado, né, clinicamente e com algumas dosagens de sangue no sangue, analisando, porque tem vários fatores que podem estar contribuindo para que ela não engravite. Um é o fator idade, se é paciente acima dos 35 anos, a qualidade dos óvulos começa a cair, e aí é tudo mais complicado, as chances reduzem bem. Ela pode ter um problema imunológico, pode ter um problema ligado ao sêmen do marido, ou com o sêmen do marido mesmo, que não tem uma quantidade, uma qualidade ideal. Então, são vários parâmetros que têm que ser analisados mesmo. O homem também tem os seus problemas, enfim. Mas agora, nós vamos entrar numa outra história. Liliane, quando é que o buba congelou o sêmen? Acho que faz três meses. Três meses. Assim que ele soube que estava doente, ou durante a doença, ele resolveu congelar. Quando a gente ficou sabendo da doença, ele resolveu congelar por causa da quimioterapia, que poderia dar alguma alteração. E poderia mesmo, né, doutora? Poderia. E ele fez isso já pensando em ter filhos? Isso. Nosso projeto, assim, de vida era terminar o bar, né? E logo em seguida a gente fazia um filho aí. E por que que, em vez de ele congelar, ele não fez? Porque o nosso tempo não era esse, entendeu? A gente, o projeto, o nosso projeto era pra frente e não pra agora. Como foi tudo muito rápido, não? Exatamente. Foi muito rápido. Foi espacial. Um negócio impressionante. Mais rápido que o som e que a luz desse negócio. Agora, com o sêmen congelado, você pretende ficar grávida quando? Assim, Gilberto, o buba faleceu dia 20 de novembro. E, assim, com tudo isso, ele deixou muitos projetos, né? E eu tenho que tocar esses projetos primeiro. Então, ele tem mais esse projeto que ele deixou o sêmen guardado pra eu poder fazer um filho dele aí. Mas esse é um projeto que eu vou deixar pro ano que vem, não tenho data ainda. É, você viu que não tem problema mesmo, né? Até o dinossauro pode ser reproduzido aí e tal. Então, ele tem a ONG dele que ele deixou, o livro que eu tenho que terminar de escrever e lançar, tem o bar dele que é o seis e meia. Então, tem muitas coisas assim ainda pra ser resolvido. Mas está tudo encaminhado e indo corretamente. Exatamente. Qual é a sua ligação, qual é a sua proximidade com os pais do buba? Falo com eles direto. Um dia sim, um dia não, ou uma vez por semana. Vocês se dão bem? Se damos bem. É? A mamãe e o papai dele? Se damos bem, graças a Deus. E eles concordam com a sua gravidez? Olha, isso a gente não conversou ainda, sabe? Não foi um fato que... Como tudo é muito recente, a gente não teve tempo pra conversar sobre esse assunto no momento. Mas assim, independente disso, eu acho que eu sou maior de idade, eu consigo aí, tô com a minha vida sozinha, né? Mas você sabe, e não é nem um empecilho, vocês se dão bem? Isso, se dão bem. Eu vou jogar uma bomba aqui e você, acho que já sabe também do que eu vou falar. Os pais também têm o direito sobre o sêmen congelado dele. Eles podem ou não concordar que você fique grávida do buba. Mas eles concordariam, né? Primeiro que vem um pedaço do filho deles aí, não é verdade? É uma parte do buba. Depois, o relacionamento com você é um relacionamento ótimo. Ótimo. Então não vai haver problema. Eu só tô dizendo a parte jurídica, só isso. Ah, não, sim. Mas eu acho assim, é deixar a poeira abaixar um pouco, tudo se centralizar. E daí a família vai sentar pra conversar nesse momento. Tá certo. E eu quero que você me deixe informado sobre... Quando é que eu vou ser tio, porque aí eu quero mostrar o bubinho pro Brasil. Pode deixar. Que vai nascer com as entradinhas aqui, vai nascer, não é verdade? É verdade. Tá certo. Tá certo.